Incêndio, trens quebrados, falta de servidores e de investimentos. Esses são alguns dos problemas enfrentados por usuários do metrô no Distrito Federal. Para o Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transporte Metroviários, o sucateamento do transporte é proposital. A privatização do metrô é uma das propostas do Plano de Governo de Ibanez Rocha, que no final de 2023 conseguiu aprovação na Câmara Legislativa para a privatização da rodoviária do Plano Piloto. Nós queremos que o GDF cumpra o papel social do transporte que está na Constituição, que é o direito de ir e vir dos cidadãos de Brasília. Isso aqui, o metrô, é um patrimônio público, é dinheiro do povo. E nós não vamos aceitar que esse metrô seja sucateado dessa forma para depois ser doado para os amigos do rei, para os empresários, para continuar retirando dinheiro público, porque o subsídio com certeza vai vir. De acordo com dados do próprio governo do Distrito Federal, nos últimos cinco anos, a queda de investimentos no transporte público foi de mais de 80%, saindo de R$ 17 milhões em 2019 para apenas R$ 2 milhões em 2023. A nossa leitura é que essas inúmeras ocorrências no sistema metroviário do DF é um projeto de sucateamento para entregar. É um projeto de um governo que, nos últimos anos, foi o que menos investiu no sistema metroviário. Mais de R$ 1 bilhão deixaram de entrar nesse sistema e valorizá-lo como transporte de massa para a população do DF. Conforme o SIN de metrô, cerca de 150 a 110 mil pessoas passam pelo metrô DF todos os dias. O metrô, quando ele vai para uma empresa privada, ele vai sim, de alguma forma, demandar, drenar recursos, aumentar tarifas e aumentar a pressão para que a gente pague mais pelo transporte por meio das tarifas. E as empresas que pegam o metrô para operar não fizeram um processo de gestão, construção e planejamento do mesmo. A proposta é que essas empresas peguem esse metrô para operar com uma garantia de lucro. De novo, com o dinheiro do DF sendo pago para essas empresas com uma garantia de lucro. A gente entende que o metrô, a solução não é se privatizar e se investir enquanto ele é público. Porque em lugar nenhum do mundo o sistema metroviário se sustenta apenas por passagem. O Estado tem que fazer o aposto, porque é um transporte extremamente efetivo, mas ele precisa de investimentos. Então a gente entende que privatizar não é a solução e sim investir como o governo já faz com as empresas que hoje são privadas. Por isso a gente traz esse outro lado do debate, que é fortalecer e integrar o sistema de transporte e fugir dessa ilusão de que tudo que é privado é melhor. A gente tem um exemplo muito claro aqui na rodoviária de que isso não funciona. A passagem de ônibus é R$ 5,50, o governo ainda contribui com a tarifa técnica e ainda tem mais repasses milionários todos os anos. Quando acontece um incêndio num trem, quando os trens falham, quando param no meio do caminho, quando faltam peças para repor, então o nosso serviço fica prejudicado. Nós queremos trazer para a população que nós juntos, empregados e usuários, é que vamos cobrar do governador, cobrar daqueles que têm competência para isso, para que esse serviço seja prestado da melhor forma possível.